Estevam pra mim é o cara, só que cara, o que eu vi o Neymar fazer, velho, é diferente. O Estevam, pô, tá no caminho certo, mas eu, quantos ingressos eu já paguei pra ver o Neymar? Fala, fala pessoal, Clube dos 13 na área, trazendo dessa vez o Rafael Veiga, meia do Palmeiras. Ele deu entrevista ao Boleiragem do GE, e nesse trecho aqui, o pessoal Veiga fala sobre alguns assuntos que envolvem o Palmeiras, entre eles, as comparações entre Estevam, Ponta, do Palmeiras e o Neymar, se liga aí. Você tocou num ponto que eu acho que é o segredo desse Palmeiras, que é o lado mental. É importante a gente sempre colocar no momento de definição de campeonato, no jogo grande, alguns times derrapam e ficam pelo meio do caminho, e vocês não, vocês dão a resposta exatamente no momento que vocês estão mais pressionados. Isso é treinado? Isso é do Abel? Isso é uma coisa que vai se construindo ao longo do tempo? Por que o Palmeiras, na hora da definição, ele não derrapa? Eu não acho que é treinado isso, mas eu acho que é vivenciado, sabe? Eu acho que quanto mais você se expõe a situações de pressão e desconforto, mais a sua área de conforto vai aumentar, sabe? Então hoje a gente é um time que fica confortável em momentos de pressão. A gente tem o nosso objetivo, então a gente entra em campo, faz o gol, a gente continua jogando da forma que a gente começou e se propôs a jogar, e se a gente entra em campo e toma um gol, a gente também vai continuar fazendo aquilo, né? Muitas vezes a equipe às vezes se desespera ou quer mudar, a gente tem o nosso padrão e faz aquilo independente se está 1, 2 a 0 para nós ou se a gente está perdendo. Então acho que foi isso que fez com que a gente criasse essa mentalidade muito forte, por ter padrões definidos independente do time que joga contra ou da fase do campeonato, acho que foi isso. Aqui no Palmeiras vocês têm visto jovens crescerem, passarem pelo profissional e serem vendidos, né? Passou o Hendrick agora com um talento enorme, já está no Real Madrid, e agora um moleque do teu lado que joga com a perna canhota, que parece um fenômeno também. Joga demais. Está jogando muita bola, né? Já está batendo os números do Neymar com 17 anos, já está vendido para o Chelsea. Como é que vocês enxergam? Dá para perceber assim nas categorias de base, quando vocês fazem... Não sei se na nossa época a gente treinava contra sub-20, sub-17 de vez em quando. Dá para ver, caraca, esse moleque daqui a pouco vai estar aqui com a gente e está voando. Dá para ter essa sensibilidade? Eu não fiz a base no Palmeiras, mas na base que eu fiz eu não vi esses fenômenos. A água daqui é diferente, os caras tomam um negócio que... E não é só o Estêvão e o Hendrick, lógico que eles são um nível acima, mas você pega o próprio Vitinho, que está jogando um baita de um zagueiro. Tem o Figueiredo, que já já vai subir com a gente também, que treinou com a gente, é um absurdo. Mas, assim, falando, óbvio, do Estêvão, é um menino que, poxa, eu adotei, vamos dizer assim. Eu e ele, a gente tem uma afinidade muito grande, né? Ele é um cara que conversa comigo, a gente mora próximo também, então às vezes ele vai em casa, frequenta a minha casa. Então, eu fico feliz pelo crescimento dele, eu acho que tudo o que ele está vivendo não é nem 5% do que ele vai viver no futebol ainda. E é um cara que eu estou para falar que é um dos melhores que eu já joguei. E eu não digo só por esse momento, mas eu digo pelo repertório que ele tem. Cabeça boa? Cabeça muito boa. Parece um moleque bonca. E eu acho que mais do que isso, mais que a parte tática, técnica e tudo mais, é o quanto o cara consegue ser forte mentalmente em momentos decisivos, em momentos de pressão. E tão jovem, né? Então, ele tem 17 anos, cara. Nem de carro ele chega para treinar. Tem que dar carona. É, às vezes eu dou carona para ele. Então, você pega um menino de 17 anos e você vê a atitude, a personalidade dele, é algo absurdo. Eu confesso que eu, com 17 anos, não tinha o que ele tem hoje. Eu acho que é isso que faz que ele se torne um cara diferente, né? Vai viver muita coisa grande no futebol ainda. E não é por acaso, né? Na minha época, era um Palmeiras que revelava muito pouco jogador, que comprava o jogador pronto já profissional. Hoje, não. Hoje, a gente tem uma reestruturação da base. Você vê surgindo o Hendrik, Estevam, Gabriel Jesus e companhia. E acho que a gente tem que falar um pouquinho dessa mudança de conceito, né? E que passa muito pela chegada do João Paulo, que reestruturou toda a base para dar continuidade a essa molecada talentosa que muitas vezes não era aproveitada no profissional. Você trabalhou com dois deles, né? E quando a gente olha o Estevam, a gente olha para um cara com 10 anos de seleção brasileira. Você que trabalha no dia a dia, que acompanha ele dentro e fora de campo. A gente está com 17. Tu quer parar ele com 27, pô? Dá uns... Tá bom, então eu vou ser mais ousada. Eu e o Roger, a gente defende muito isso no Bolerage e na transmissões também. A gente tem o exemplo do Yamal na Espanha. Por que não dar sequência na seleção brasileira, se a gente já identificou o talento, apesar da pouquidade, e entender que esse moleque é muito diferente dos outros? Ele está pronto para lidar com essa pressão? Vestir a camisa da seleção com o protagonismo que ele tem aqui no Palmeiras? Ah, por tudo que eu vi ele fazendo aqui, ele está pronto, pô. Ele está pronto. Quando ele subiu assim, não é agora, eu estou falando de uns meses para trás. Aí rolou um pênalti no jogo, ele chegou e me falou, deixa eu bater. Eu falei, foi, mano. Eu falei, pô, mas assim, é legal, dá para ver que o cara tem personalidade. Eu, se fosse na minha época lá com 17 anos, eu nem vou chegar perto, vai o cara achar ruim. Mas é bom isso e eu acho que é isso que faz com que ele viva coisas diferentes, porque ele se expõe em situações de risco, sabe? Eu acho que uma pessoa tão nova que se expõe em situações assim, a tendência de viver grandes coisas é enorme. Você esteve na seleção com o Neymar, né? Você acha que ele consegue chegar a esse patamar do Neymar, de ser um protagonista no mundo, de brigar por bola de ouro, de ser um expoente brasileiro que a gente está buscando há tanto tempo depois do Neymar? Assim, eu... Os números para início... É, eu acho assim, o Estevam vai ser, e tem tudo para ser, um dos melhores do mundo, sabe? É um jogador decisivo, tem muito repertório, bateu a marca do Neymar no Brasil com a idade. Enfim, Estevam para mim é o cara, só que cara, o que eu vi o Neymar fazer, velho, é diferente. O Estevam, pô, está no caminho certo, mas eu quantos ingressos já paguei para ver o Neymar e ali era espetáculo, velho. Ali é o repertório que o Neymar tinha e eu nunca vi ninguém no mundo fazer. Deixa eu falar um pouquinho, já que... É, pessoal, então está aí o Veiga falando sobre diversos assuntos que envolvem o Verdão. Eu concordo muito com o Veiga quando ele fala que não há comparação entre o Neymar e o Estevam. O Neymar era muito acima da média, o Estevam é um baita jogador, mas o Neymar parecia jogo de criança contra adulto, quando ele jogava no futebol brasileiro, atuava pelo Santos. O que o Neymar fazia com as defesas adversárias era muito desleal. Era praticamente ele passando por crianças, porque o Neymar o que ele fazia, como ele driblava, como ele fazia gol, todo jogo ele metia gol, todo jogo ele desfilava em campo, era dribles, uns dribles assim desconcertantes, que os caras ficavam de joelho, era chapéu duplo, era lambreta, era algo de outro mundo. O Neymar era espetáculo, como o próprio Veiga falou. O Neymar atuou no futebol brasileiro pelo Santos, era espetáculo. O Estevam é um baita jogador, tem muito potencial ainda, vai deslanchar muito com o passar do tempo, né? Ele parece ter a cabeça muito boa, muito melhor que a do Neymar, ele é um cara mais centrado, mas talento, talento puro, o Neymar era muito acima da média. O Neymar é um cara que surge a cada 20, 30 anos. Não que o Estevam seja ruim, seja muito abaixo, mas o Neymar que está muito acima. O Neymar, o que o Neymar fazia, era coisa de outro mundo aqui no futebol brasileiro, que eu vi, foi o melhor jogador atuando aqui no futebol brasileiro, foi o Neymar com a camisa do Santos, chegava a ser desleal. Mas e vocês, concordam comigo? Concordam com o Veiga? Acham que o Estevam se equipara ao Neymar Júnior? Deixem aqui nos comentários o que vocês acham a respeito disso, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e tirar seu like no vídeo para não perder nenhuma resígua a essa.